Eu sou a Marta, eu comecei a fazer crochê com minha mãe, eu tinha 12 anos de idade. Eu sou anunciada, eu aprendi a fazer crochê olhando minha sogra fazer. Eu sou a Liduína, eu aprendi a fazer crochê com 35 anos. Eu me chamo Soledade, moro no Curral Grande, faço crochê desde 2002. Eu sou Nova Batista, aprendi a fazer crochê com a Marta, desde 15 anos que eu faço crochê. Sou a Carmelita, faço crochê desde os 15 anos. Sou Edneide, sou filha natural de Curral Grande e adoro artesanato, principalmente crochê. A minha avó, ela veio morar aqui, construiu essa casa, para ela vir morar aqui depois que casasse. Ela veio morar aqui, essa casa é de 44. Todo mundo que se encostou aqui aprendeu a fazer crochê com ela. O Curral Grande, nessa época, tinha poucas casas, pouquíssimas. Tinha essa, tinha uma casa grande ali, que já foi reformada. Acho que tinha umas três casas, mais ou menos, e a igrejinha. Então, o Curral Grande, ele cresceu. As bodegas, tudo era de taipa. Hoje, você olha, você está vendo alvenaria em todo o campo. Eu não vou dizer que foi a associação que deu isso. Ela abriu porta e deu a força do dinheiro da mulher. Tu está entendendo? Porque ela começou a ganhar e começou a gastar aqui. Quando nós começamos, praticamente, a gente começou só com jogo de banheiro e tapetes avulso. Aí, entrou a história das flores e começamos a fazer as flores. Isso daqui foi uma guerra. Lembra, Norma, quando se costurava isso daqui com nailo? Quando terminava, cortava uma pedrinha do nailo e se desmanchava tudo. Mas eu adoro fazer crochê. Se eu pudesse mesmo ficar assim todinha. Assim, eu gosto de pesquisar, né? Estar olhando. Vai para a casa da colega, né? E vão fazendo junto. Aí, eu venho para a associação. E por isso que a cidade, o Corral Grande, é a cidade do crochê. Essa peça passa por quatro mãos de obra. A crocheteira faz as flores. Aí, vem o pessoal da montagem, que vai fazer essa combinação de cores e monta. Aí, vai para a costureira para terminar. E é bonito, né? Depois que você faz uma peça, fica ali olhando. É bonito. Usamos muito o colorido, que faz parte da nossa terra, o Ceará. Eu quero todo mundo produzindo cada vez mais, cada vez melhor. Quero todo mundo exportando. Então, o meu sonho é esse. É ver essa comunidade crescer e ser cada dia melhor. Viva o crochê! Viva as crocheteiras aqui do Corral Grande, né? Viva a Conceição. É, viva o Corral Grande!